Bom, vamos voltar aqui porque o assunto é funções. E quando se trata de funções, o que eu acabei de explicar um pouco antes do nosso recreio foi que qualquer comando composto do shell pode ser transformado em função. Mas o que mais se encontra é a função criada com aquele tipo de agrupamento que nós vimos, que é o agrupamento com chaves. Então, o aspecto mais comum de uma função é um nome, abre e fecha parênteses e a lista de comandos entra aqui no agrupamento de chaves. Então, aqui vem comandos. Isso é uma função característica, típica, é o uso mais comum de funções. O que eu quero que você entenda é que não é o único uso de funções. Então, você pode criar função com qualquer comando composto e eu mostrei isso pouco antes do recreio. O que acontece aqui com a função em sendo um agrupamento com chaves? Aqui, então, essa nossa função terá todas as características de um agrupamento com chaves. tanto da forma de você escrever, quanto das características em relação ao escopo das variáveis que são trabalhadas na minha função. Isso quer dizer o quê? Como o agrupamento de chaves é feito de forma que todo o ambiente da seção do shell em que nós estamos trabalhando sejam visíveis aqui dentro, o que também aconteceria em um agrupamento com parênteses. Então, eu tenho à disposição todas as variáveis que já estão definidas, seja no meu script, quanto aqui no terminal, na minha seção do shell. Mas, o grande diferencial fica por conta das variáveis que são criadas dentro das chaves. Por quê? Com o agrupamento com chaves, se eu criar uma variável aqui dentro, essa variável será visível na minha seção do shell. Ou seja, ela terá um escopo global. Ela é vista em toda a seção do shell, enquanto a minha seção do shell estiver ativa. E, lembrando que scripts também são seções ativas do shell, enquanto estão em execução. Então, uma variável definida dentro de uma função, ou alterada dentro de uma função, vai afetar essa mesma variável em todos os locais do meu script, onde ela aparecer. Eu tenho um exemplo disso naquele script que nós vamos analisar agora mesmo. Eu só quero enfatizar essa diferença em relação ao agrupamento com parênteses, quando utilizado para criar uma função. Aqui, neste caso, var, banana, só será visto dentro da minha função, dentro do corpo da minha função. Essa alteração ou definição de variável não vai afetar o restante da minha seção do shell ou da seção do meu script. É um escopo local à função. No caso das funções que são definidas entre chaves, que são as mais comuns, existe uma forma para transformar uma variável global em local. e é justamente a instrução local. Local vai fazer com que a minha variável aqui, se alterada ou se definida, afete apenas no interior da minha função, no corpo da minha função. Então, fazendo isso, eu vou executar, e eu vou digitar aqui, nome. E é assim que a gente chama uma função. Aí vai dar erro de comandos, mas o que me importa é o seguinte, eco var. Falhou aqui o cifrão. Ó, var tem o valor 10, correto? Eu vou alterar aqui a minha função, só para colocar eco comandos e não dar erro. Tá certo? Ó, chamei nome, comandos, tranquilo. Mas eu fiz uma definição de var igual a banana. Como é que fica isso aqui no escopo global? Ainda é 10, não houve interferência. Eu vou tirar agora da definição dessa função, essa palavra, essa keyword local. que na verdade é um comando também, ele tem a cara de uma keyword, mas é um comando também. Então veja, executando o nome, comandos, vamos ver como é que ficou a minha variável. Olha lá, agora afetou o escopo global. Então, local é um comando que a gente utiliza dentro de funções, e só serve para funções, para tornar uma variável local. local. Ele tem o mesmo efeito, eu poderia ter o mesmo efeito se eu fizesse aqui um declare var igual a, vou colocar laranja agora, tá certo? Porque, veja só, eco var, fora da minha função. Para a gente conferir, ainda é banana, vou executar a função nome, e vou fazer eco var novamente, continua sendo banana, Só para vocês perceberem a diferença, vou tirar o declare daqui, e vou executar novamente a minha função, nome, e agora é eco var, e é laranja. Então, é o mesmo, é o mesmo efeito do local. Declare, para deixar bem claro, eu não sei se eu falei isso na semana passada, então eu quero reforçar, de qualquer forma. Declare, não é para declarar variáveis, declare é um comando interno, para alterar atributos de variáveis. Utilizado dentro de funções, o declare, torna a variável que está sendo, está tendo seus atributos modificados, local, ou seja, só é visível dentro da função, o que já faz por padrão, o comando local, está certo? Então, é um efeito semelhante, a você tornar, a você declarar uma variável, mas isso não existe no shell, no shell as variáveis não são declaradas, elas são definidas, ok? Então, função é isso, não tem muito o que dizer. Agora, por que fazer funções? Por que criar funções? Bom, vamos ao nosso exemplo aqui. Eu, antes do intervalo, falei sobre o script que eu fiz de web rádio, e eu fiz duas versões desse script, uma para usar um menu chamado Fuzzy Finder, que é uma ferramenta excelente para uso no terminal, permite criar vários tipos de programas, onde haja necessidade de manipular opções, ou de listar opções, às vezes uma lista enorme, e para fazer busca. Eu vou até mostrar para vocês, deixa eu abrir um outro terminal aqui, estão soltando fogos de ano novo aqui do meu lado, olha, eu tenho esse script aqui, FPKG, que é uma busca, do find, dos pacotes do Debian. Então, esse aqui é o Fuzzy Finder. Se eu quiser encontrar um pacote que sirva, por exemplo, de calculadora, eu faço uma busca, busca, calculadora. e aqui, eu tenho várias referências à palavra calculadora encontradas, e aí o nome do pacote é o que vem antes dos dois pontos. Aí eu posso pegar informações aqui embaixo, isso tudo é o Fuzzy Finder que fornece essa interface para mim. Eu só tenho que passar a lista para ele, e processar as informações, tanto para enviar a lista, é óbvio, mas em relação ao que eu seleciono, de algum modo, eu tenho que transformar isso, no que eu quiser. No caso aqui, o que eu quero é apenas informação do pacote. Entendeu? Então, a busca Fuzzy, com o Fuzzy Finder, fica muito facilitada, com esse utilitário. E, saio com o Escape, só que o meu Escape mudou de lugar, tá certo? Então, isso aqui é o FPKG, é um script que eu uso o Fuzzy Finder. Mas, eu criei o Web Rádio, deixa eu fazer aqui CD Projektos, agora vamos lá de novo, porque eu tentei lá, mas eu vi que não tinha salvo na minha máquina, a versão sem o Fuzzy Finder. Então, aqui ó, o WR é a versão com o Fuzzy Finder, e WR-select, só conferir se eu estou mostrando, estou mostrando, WR-select, é a versão sem o Fuzzy Finder, usando o menu select, para gerar o menu, os menus, está certo? Vou executar o Web Rádio, com o Fuzzy Finder. E aqui está, com o Fuzzy Finder, eu seleciono o estilo, blues, por exemplo, escolho uma rádio, e ele já começa a tocar, aqui. Com certeza, vai dar algum problema, e eu vou cancelar, porque eu estou fazendo uma transmissão, então, vai ficar complicado, complicado da gente ouvir. Mas, o que eu vou fazer agora, é executar, com o ponto barra, porque não está no meu path, né, WR-select, e olha aqui, com o menu select, como funciona, tem os estilos, vou escolher, rock 12, e aí, eu tenho a lista de rádios, de rock, da minha seleção, né, é uma lista que eu, que eu coloquei, eu vou colocar, a número 2, 101 rock, e aí, e já começou a tocar, né, então, funciona direitinho, o meu script, usando o menu select, mas vocês viram a diferença? Vou executar de novo, ó, é o menu select, em ação, e, eu vou cancelar, e eu vou fazer agora, sem, usando o script, que utiliza, o fase finder, tá, é bem diferente, ok, mas o importante, é a gente dar uma olhadinha, no script, esse script, eu vou, eu não vou analisar inteiro, só quero mostrar algumas coisas, por exemplo, por que criar funções? Olha aqui um exemplo, de uso de função, isso daqui, é mais fácil de chamar, ou de indicar, em outra parte, do script, do que, esse comando, complexo aqui, um pipe, envolvendo o awk, e o comando, o utilitário, sorte, tá, fora a própria, o próprio comando, o awk, que é um, relativamente complexo, né, bom, além disso, é, o que a função, me permite fazer, é uma coisa, muito importante, em vez de eu executar, isso antecipadamente, colocar numa variável, o retorno, ou o resultado, dessa, da execução, desse comando, para usar, quando precisar, eu posso deixar, apenas aqui, quietinha, o meu, quietinho, o meu comando escrito, porque, quando eu precisar dele, basta chamar a função, get styles, e olha como ficaria complicado, aqui embaixo, onde ela é chamada, styles menu, olha só, é como eu faço, aquela listagem, de, aquela listagem, de estilos, de música, esse, get styles, vai entrar, aqui no style menu, olha só, ela ficaria, mais complicado, de gerar isso aqui, então, meu código, fica mais legível, também, então, é importante, trabalhar com funções, também, pela legibilidade, do código, E aí, o próprio styles menu, olha quem que é, é o menu select, não é o menu select, transformado, numa função, porque eu faço, mais coisas aqui, do que eu poderia fazer, apenas, com o menu select, mas, o importante, é que eu, chamo, esse menu select, através de uma função, também, onde eu trabalho, outras coisas, como eu disse, eu tenho outro menu select, aqui, stations menu, são as estações, de rádio, e olha aqui, o menu select, também, sendo utilizado, ah, e o ps3, como é que você fez, ó, defini aqui, antes, ó, antes de usar, o menu select, eu deixei, definido, o meu ps3, que é o prompt, do menu select, tá certo, assim como, outras definições, que estão aqui, como, por exemplo, qual é o player, que vai executar, toda, toda a definição, que eu vou fazer, aqui, da rádio, endereço, etc, né, então, isso vai resultar, num link, que eu vou abrir, com o mp3, com o mpv, e lembra, aquele problema, do clear, que nós estávamos tendo, antes do almoço, que era, ele não limpava, ele limpava, o menu select, mas não mostrava, para mim, de novo, as opções, então, o que que eu fiz, aqui, nesse script, eu simplesmente, coloquei, o clear, para fora, do menu select, que é executado, dentro de outro loop, ó, o loop, while true, o, 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 é, comando, comando nulo, é, é, um loop infinito, então, eu tenho um loop infinito, dentro desse loop, infinito, desse loop infinito, é que eu abro os meus menus selects, à medida que eu vou precisando, tanto o styles menu, quanto o stations menu, então, aqui, nesse loop, eu posso controlar, o que, o que, e quando, é, será limpo, do meu terminal, tá, isso aqui, é apenas, uma brincadeira, com os menus, que estão sendo montados, eu estou jogando, com os menus, que eu tenho à disposição, tá, simples assim, é, e aí, escolhendo, fazendo uma escolha qualquer, aqui, já é, para mandar, executar, o, o, executar, o, MPV, né, no meu caso, com as opções escolhidas, agora, olha essa, esse comando aqui, o comando, return, return, e o número, o, o, tem para o, o, uma função, a mesma, o mesmo papel, que o comando, exit, tem para uma sessão do shell, o exit, termina uma sessão do shell, onde você, e você ainda pode informar, opcionalmente, é claro, o número que servirá, de estado de saída, é, o estado de saída, definido explicitamente, ele pode ser zero, indicando que é sucesso, ou qualquer número diferente de zero, inteiro, até 255, para indicar o estado de erro, por que que a gente pode utilizar, é, personalizar, o estado de saída, porque, na hora de criar o nosso programa, o nosso script, a gente pode criar uma tabelinha, associando números diferentes, a erros diferentes, e assim, facilitar, a nossa vida, na hora de fazer a manutenção, de um código, que esteja com algum tipo de problema, então, é, é por isso que a gente pode atribuir, um valor inteiro, ao exit, e o return, é a mesma coisa, o, o return zero, aqui, apenas está forçando, que esse, essa função, após ser executada, o estado de saída dela, seja, o estado de saída zero, é, isso aqui, não é muito comum, de se usar, por que, o estado de saída, de uma função, é o estado de saída, do último comando executado, o que vocês vão encontrar, com mais frequência, não é return zero, é o return, de um erro, mas o zero, não é necessário colocar, a mesma coisa, o exit, tá, é, só é necessário, se você quiser, driblar, por exemplo, alguma verificação, mas isso é muito difícil, de acontecer, tá, eu não lembro, por que eu coloquei, esse return zero aqui, mas com certeza, não vejo, nenhuma necessidade, dele estar presente, tá, por que, o que está acontecendo aqui, é o echo de style, é um break, e dando break, nesse loop, com certeza, eu vou chegar, com o estado de saída, de sucesso, aqui embaixo, e outra, se eu não chegar, a executar esse loop, porque eu tive algum erro, por exemplo, com a função, get styles, eu não quero, que seja mascarado, para o estado de saída, zero, o estado de saída, da minha função, eu quero ver o erro, então, isso aqui, não é muito comum, o que mais que eu posso dizer, sobre funções, que seja importante, nesse momento, para você, que está querendo, começar a pesquisar, sobre a programação em bash, eu posso dizer, também, que funções, aqui, entre os parênteses, não vão receber, parâmetros formais, elas não esperam, argumentos, as funções, os parâmetros formais, aqui, que em outras linguagens, serviriam, para antecipar, na construção, da nossa função, para definir, quais são os argumentos, que a nossa função espera, inclusive, alguns obrigatórios, outros não são obrigatórios, etc, isso não existe, na função do shell, o shell, não trabalha, recebendo parâmetros, na verdade, ele recebe parâmetros, mas não da forma, que a gente costuma fazer, com outras linguagens, a função no shell, recebe parâmetros, da mesma forma, que um script, recebe parâmetros, através dos parâmetros, posicionais, outra forma, de você passar, informações, para serem processadas, em funções, é através das variáveis globais, veja, exit, é uma variável global, que eu estou usando, aqui, na minha função, ela foi definida, aqui, é a mensagem, sair, que é um item, que deve entrar, na lista de itens, na hora de produzir, um menu select, tá, mas eu vou voltar, aqui para o nosso, para o nosso terminal, para falar um pouco, sobre isso, de parâmetros, posicionais, então, a nossa função anterior, aqui, var laranja, eu vou tirar, tá, e eu vou colocar, apenas um comando aqui, ó, eco cifrão 1, ou, cifrão 1, que seja, esse cifrão 1, esse sim, é um parâmetro, posicional, como assim, se eu escrever, nome, banana, imprime banana, se eu escrever, nome laranja, esse argumento, está sendo passado, para a minha função, e vai, entrar ali, onde está, o cifrão 1, se eu colocar, laranja, e banana, os dois, só banana, porque é o primeiro, mas ali, exatamente, como nós, nós vimos, hoje de manhã, lá no nosso script, eu posso usar o arroba, né, em vez do 1, e assim, quando eu coloco, nome laranja, banana, eu tenho a impressão, de todos os argumentos, que foram passados, para a minha função, tá certo? Então, função, nesse sentido, é como se fosse, um pequeno script, dentro de um script, a única diferença, que é que, por ser um agrupamento, com chaves, ela é executada, na mesma seção do shell, não há uma outra, seção do shell.